Preto de quebrada, tô empoderado, fará de chamar o Crespo de Bombril Mano, olha só, esse cara aqui que vai entrar em choque Vou pra lá, vou falar, falar que ele é branco, ele quer dividir o hip hop Eu quero a união, né? Olha só, se liga aqui, o rap improvisado Hoje eu vou marcar o nacional antes e depois do hypado Aí, na moral Yeah, yeah, yeah Ele não é o creme crack, você é da Cracolândia Ele tá em BH e o beat tá em Uberlândia Horrível, semível, eu percebi que você se acha incrível Só que não é, a irmão desce do tamanco Me diz em que momento eu te chamei de branco Hoje você vai perder, vai matar, vai morrer Eu falei do hip hop e o hip vem se doer Aí não deu, amigo, é o trono Esse comédia fez a plateia ficar com sono Eu esperava mais da primeira batalha Falou que eu sou hypado, depois não falou mais nada Porque acabou todas as suas decoradas Não adianta, você tá dando carteirada Agora eu vou causar seu fim O pai de santo do seu lado, mas pede bênção pra mim Aí eu vou dizer para você Se tu for pra Salvador Eu vou te assar no Dendê Porque o bagulho é louco, atabaque pro Pitbull Me respeita, eu vim de lá Minha raiz é de Holodun Ah Tenho pra responder Já vou ser diferente Veio rima clichê Quem avisa pra esse cara Que ele se fudeu Que tem um Dom Pitbull Novo dono lá do Coliseu Fica tranquilo Vai ter espaço pra você Você vai me fritar No azeite de Dendê Bacana Eu tirei minha família da lama Você vai tomar uma surra E hoje vai rodar baiana Isso que vai acontecer Olha quanta gente assistindo Você morrer Amigo Pra mim você tá mandando mal Na Bahia não tinha nenhum outro representante estadual Não é possível Você tá de sacanagem Irmão Agora você vai pra refrescagem Sabe por quê? Você é um cuzão Então aprenda Aqui não tem um bicho Mas vai ter uma lenda Então É melhor você levar sua patente Ao Pitbull do Coliseu Mas o rei tá na sua frente Eu vou representar você Que é um grande vacilão Que em cima mudou pro Rio E abandonou o Maranhão Falou que é o meia, meia, meia Eu sou macaco De Pernambuco Homem que desafiou o diabo Meu parceiro Esse cara não é legal Eu sou tipo João Grilo Em cima do instrumental Eu vou ganhar E vou rimar até o fim Não sei como foi Mas eu sei que foi assim É Mas eu sei que foi assim Por isso que agora Eu vou causar o seu fim Você falou que é o João Grilo Na verdade é o João Franco Toma, pode comer milho Meu parceiro Eu sei o que eu represento Eu posso comer milho Porque milho é alimento Ele vai perder A terra que traduz Milho na minha terra Me alimenta igual cuscuz É Então mano Eu vou assim Você vai ter que rebolar o cuscuz Pra ganhar de mim Ele falou que a terra dele Tem cuscuz Mas na sua escuridão Eu sou ponto de luz Ele não vai entender Parceiro Que minha rima é verdadeira Luz Eu trago o sol Na minha bandeira Você volta para o Rio Porque eu sou verdadeiro Tem sol no Rio Mas esse cara não é guerreiro Perdeu a rima E não teve entonação Eu não trouxe minha bandeira Ela tá no meu coração Todo mundo sabe Quem vai conquistar o céu Camisa 21 Prazer Rio de Janeiro Tudo bem é meu parceiro Eu sou verdadeiro Camisa 21 E aí 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 Você é um nerd Para fazer rap O Japa te entrete Volta a BTA Que o Pivete é que faz rap Porque sem o Big Mike O JP Você não consegue Ai máximo respeito Sou filho de Deus Ele é o ano e presente E hoje eu tô com os meus Ele levando minha patente Você falou do JP Ele tá aqui na frente É sua chance Pra babar o ovo dele Pessoalmente Aê Porque só isso você fez Agora você vai virar freguês Poderoso castiga Ele não me intimida Só porque eu fui o MVP Coisa que você nunca foi na vida Então cala sua boca Você não tem história Meu mano Então conta outra Agora eu vou causar seu fim Eu não botei meu nome no estado Eles me intitulam assim Mas se você não gosta Amigo eu vou dizer Que agora na batalha Eu vou matar você Na margem de janel Eu sigo inabalável Sou Lorde Maldemort Te apresento inominável E você vai voltar Cusão, otário Só sabe decorar Meu ataque foi fraco A resposta foi linda Meu ataque foi fraco E a dele foi pior ainda Não precisa nem puxar uma vibe Eu represento os ancestrais Agora você sabe Que eu sou eficaz RJ e SP Normal nada demais Eu te bato em PH Próxima surré em Goiás Agora você vai ver Que tem resposta Infelizmente Cê sabe que essa é a proposta Você não teve hype Eu também sem a grana Eu não tinha meu hype Eu conquistei com gana Sem fama Fazendo rap Esse é o freestyle Hoje você perdeu Pro black do Miles Morales Isso aqui é arrombada Mano, ela tá falando muito E não faz nada Agora Cê sabe Que esse é o desfecho Cê já tirou sem hype Tirou dos fora do eixo Falou do JP Pra poder ganhar o CROI Ganhou o antagonista E vai perder pro anti-herói Pô, 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 pô